As minhas mãos foram feitas pra Ti adorar, Senhor O meu coração, meu rei, clama por Ti Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti As minhas mãos foram feitas pra Ti adorar, Senhor Meu coração, meu rei, clama por Ti Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti Minha vida, Te dou, meu amor, Te dou, meu amor, Te dou, meu amor, Te dou, o meu passado foi apagado Com apenas um toque Teu, minha escuridão, meu choro, minha dor Teu sangue me renovou Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti Ó Cordeiro, Tu és a verdade, eu me rendo a Ti A Ti A Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Amém